Juros menores e mais tempo de financiamento para quem quer comprar material de construção. A Caixa Econômica Federal anunciou hoje mais 5 bilhões de reais para o ConstruCard. As novas medidas fazem parte do programa Caixa Melhor Crédito, que oferece taxas menores e facilita o acesso ao crédito. Nos últimos cinco anos, o ConstruCard já beneficiou mais de 1 milhão e 200 mil famílias, com financiamentos de cerca de 15 bilhões de reais. Para mais informações, basta acessar o site da Caixa.